A Comissão Estadual da Verdade realizou uma audiência pública para esclarecer a morte de dois presos políticos, Carlos Nicolau e Luiz Guilhardini. Maria Amélia Telles entrou no Partido Comunista ainda muito jovem. Após o golpe militar, em 1964, mudou-se para o Rio de Janeiro para viver na clandestinidade com o marido, César Augusto. O casal fazia parte da imprensa clandestina do PCdoB e foi assim que conheceram Carlos Nicolau Daniele e Luiz Guilhardini. Mais tarde, Amélia, César e Daniele foram viver em São Paulo, onde continuaram exercendo a mesma função dentro da organização. Em dezembro de 1972, os três são presos e levados ao doicode. Amélia e César são torturados e ficam presos por alguns meses. Durante esse período, testemunharam a morte do amigo Carlos Daniele. Ele foi torturado o tempo todo, ele morreu sob tortura. Até os próprios gritos que ele dava no início das sessões de tortura, esses gritos foram ficando roucos, foram diminuindo até que silenciou de vez. Ele foi arrebentado por dentro, ele teve uma hemorragia, dados os pontapés, sucos, choques elétricos, palmatórios. Ele viveu três dias ali sob intensa tortura, não disse nem o seu nome, ele não deu, não entregou nenhum companheiro, não entregou nenhuma informação a respeito do seu partido. Ele foi assassinado e foi assassinado. Hoje, aparecido lá é o Estalandra, um delegado de polícia daqui de São Paulo, da Polícia Civil. Na época, ele era conhecido como Capitão Birajara. E ele disse que ali na UBAN, ali no doicode, se dava a versão que quisesse para as nossas mortes. E eu também podia ter uma manchete dessa, eu podia ganhar uma manchete dessa. Terrorista morta em tiroteio, né? E depois, os nossos depoimentos foram validados, tanto o meu quanto o do César, porque nós denunciamos na primeira oportunidade, quando nós, em julho de 1973, que nós fomos levados até a Justiça Militar, em frente ao juiz, né? O juiz da primeira auditoria, o José Paiva, nós denunciamos o assassinato do Daniel. Isso foi até ao Superior Tribunal Militar, até o STM, e teve até um voto vencido do general Rodrigo Otávio, requerendo a investigação das denúncias feitas pelo Casão, a respeito do caso do Nicolau Daniel. Então, mais tarde, anos depois, essas informações se transformaram em vários processos, e um deles, nós fomos vitoriosos no ano passado, quando, que é conhecido como processo da família Teles, que exige que o Estado brasileiro declare o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra como torturador. E isso, a Justiça confirmou esse nosso pedido, né? Então, ele é o único torturador desse período que tem o reconhecimento do Estado, que ele é torturador, por causa das torturas que nós fomos vítimas, mas também por causa da tortura que levou à morte, caso do Paulo Daniel. Jamil Murad faz parte do Partido Comunista do Brasil há 45 anos. Ele não teve contato direto com os personagens dessa sessão, mas fez questão de ressaltar a importância da atuação desses homens, que exerciam função de comando no partido. Ele afirma que a história do Partido Comunista e desse período do Brasil tem que ser contada e esclarecida, já que ajudaram a construir e fazer mudanças significativas no país. Os documentos mostram o seguinte, o que eles escreveram, pensaram e orientaram para a gente lutar, mesmo que eu não estivesse no partido ainda, eram coisas boas, eram coisas que comprovadamente estavam em sintonia com as necessidades do Brasil, do povo brasileiro, da liberdade, do respeito às diferenças. Então, a Comissão da Verdade, ela desmascara uma história mentirosa sobre a ditadura que protegia brasileiros, protegia a democracia, que protegia o Brasil. Nesse período, o Brasil tinha uma dívida de 2 bilhões de dólares. Os generais, quando caíram, não é que eles foram embora, não. Eles foram derrubados pelo povo. A luta das diretas, tantas manifestações, inclusive luta armada, como na guerrilha do Araguaia, os militantes perderam a própria vida, mas não se curvaram perante os algozes do povo. Emocionado, o presidente da Comissão Estadual da Verdade, deputado Adriano Diogo, que também é um ex-preso político, falou sobre o significado dessas sessões. São 154 casos do estado de São Paulo ou no estado de São Paulo. Então, são 154 vidas que se foram. Então, é o papel da gente. É uma contribuição de fatos que ocorreram há 40 anos atrás. Hoje, nós demos a notícia, além dos dois casos, que o governo do estado de São Paulo reconhece, que o Fernando de Santa Cruz, desaparecido político, também não largou o emprego no Daê por desídia, por abandono. Então, aos poucos, a gente vai contando essa história. Não sei nem direito como é que esse trabalho vai ser aproveitado, pelo que vai servir, se vai servir para alguma coisa, mas é uma tentativa de dar uma pequena contribuição. Acho que, afinal, a Assembleia Legislativa tem um papel a cumprir. Acho que nós temos uma resposta para dar para a sociedade, porque isso aqui custa tão caro para o povo. Então, é uma casa política, aqui é uma casa da política. Então, talvez, esse trabalho de memória, quase de arqueologia política, mostrando o que aconteceu no Brasil, como é que a história política recente do Brasil... Enfim, é o jeito que eu achei para poder dar uma contribuição, para não envergonhar o time. Inscreva-se no canal